E aí galera, BP Fauna. Hoje nós estamos aqui no pesqueiro tropical do Kimberão Pires para fazer a soltura dessa princesa aqui. A quem lembra da história, essa garça aqui foi atropelada, ela teve um problema aí. Na sua pata a gente tem que fazer um trabalho de amputação. Ela já está aqui com essa operação, essa feria totalmente cicatrizada, está com uma pata só, mas ela se adaptou bem para equilíbrio, para buscar comida. A gente fez um trabalho de adaptação com ela e hoje, segundo os biólogos veterinários, ela está apta para a soltura, para poder seguir a sua vida aí, mesmo com essa deficiência, não vai impedir ela de prosseguir aí a busca de alimento, hein Sandré? Isso, vamos soltar ela em uma área de pesqueiro. Como você pode ver, aqui a demanda de alimento para ela é bem facilitada. Ela não vai precisar se deslocar para longe em busca de alimento. Então a reabilitação dela vai ser mais fácil por esse motivo. A gente vai fazer a soltura dela agora? Agora, galera? Fazer acompanhamento aí, por favor. Vem com a gente. Bora lá. Vem com a gente.